Pessoal, saíram os índices de inflação, confirmando uma inflação muito alta em dezembro, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como em países da Europa, mas a situação é muito séria. E aí, agora é que vem o problema, eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Soberano, Índio Vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, os chamados índices de inflação, que na verdade são índices de aumento de preço que eles medem, ficaram em valores muito altos nesse ano de 2021. Aqui no Brasil bateu 10,06%, maior valor desde 2015, o que não deixa de ser um benefício, não deixa de ser algo positivo. Num ano com uma crise enorme, com uma doença como a Covid, tivemos uma inflação menor do que no governo Dilma, que não tinha crise nenhuma, a lambança foi só causada pela governanta mesmo lá. Então, no final das contas, foi um resultado positivo, só 10,06%, e o melhor de tudo é que no finalzinho ela já estava dando uma desacelerada, ou seja, a tendência pra 2022 é diminuir isso daí, o aumento de preço. O pessoal que fala em inflação, mas vocês sabem, inflação na verdade é quando o governo imprime dinheiro. E aí, bom, falando sobre inflação no Brasil, o seu Jair falou aqui que, não, que o negócio foi a economia, fica em casa, lembra do fica em casa e economia a gente vê depois e coisa e tal, e ele tem razão, tem muito fator disso daí, embora o economista da USP aqui tenha dito que não é, o Estadão, lógico, chamou o economista da Unicamp lá pra explicar pra eles por que Bolsonaro tá errado, que sempre vão achar um, e aí explicou que não, que não tem nada a ver, que o problema foi a crise hídrica, o petróleo mais caro no exterior, incertezas externas, o que ele esqueceu de dizer é que por que teve petróleo mais caro no exterior, que foi um fator, é justamente pela questão da impressão de dinheiro massiva em vários países por aí, né. Então, esse tipo de coisa aqui, crise hídrica, não afetou praticamente nada, a energia elétrica subiu, é verdade, estava mais cara, mas não estava nenhum absurdo pra causar uma inflação absurda dessas, incertezas internas, não vi isso também, enfim, isso aqui é lorota do cara. O que realmente causou a inflação, o aumento de preços aqui no Brasil, foi a inflação feita em 2020 por conta da pandemia. Então, sim, o culpado em última análise foi o Fica em Casa, foi a economia, a gente vê depois. Mas não pelos motivos que o economista apontou aqui, mas pelo outro motivo, o fato de que com isso o governo precisou dar ajuda às pessoas e daí imprimiu uma montanha de dinheiro e injetou na economia pra dar os auxílios emergenciais e as coisas ali, e teve que ajudar muita empresa também, no final das contas. Além disso, o governo gastou muito com compra de coisas para a Covid, né, para o tratamento da doença, então com isso injetou-se muito dinheiro na economia, e esse dinheiro, meu amigo, não tem jeito. Quando você injeta dinheiro, isso já é a inflação. O aumento de preços acontece depois, né. E, aliás, isso é muito engraçado, né, porque aí ele fala aqui, um dos motivos que ele fala, não, é porque, como é que pode se o Fica em Casa foi em 2020 e o aumento de preços foi em 2021? Cara, o nível de estudante, desse pessoal que estudou economia na USP e na Unicamp é patético, realmente. Enfim, é lógico, eles imprimiram dinheiro, a inflação aconteceu em 2020, o aumento de preços reflete mais adiante, porque justamente, como a gente já explicou aqui várias vezes, leva um tempo até esse dinheiro causar a inflação, né. E, particularmente, no caso do ano de 2020, aconteceu ainda o fenômeno, que justamente por a gente estar no meio da pandemia, com muita incerteza, muita gente segurou o dinheiro, não gastou, e aí, com isso, acabou gerando a inflação em 2021, quando, efetivamente, essas pessoas começaram a gastar o dinheiro, começaram a ver o fim da pandemia, né, o fim das incertezas, né. Então, no final das contas, a inflação foi por conta disso, não tenha dúvida. A grande dúvida que eu tenho aqui, e eu já falei pra vocês, é, e daqui pra frente? Se foi só aquela impressão de dinheiro louca de 2020, e acabou, o governo não fez mais isso, e, de fato, em 2021, o governo brasileiro teve superávit pela primeira vez, então, em tese, não imprimiu mais dinheiro em 2021, isso tende a acabar, ou seja, a inflação subiu, os preços subiram, mas isso tende a um patamar novo, e a inflação não deve crescer muito, ela deve tender agora pra um valor mais baixo, né. Lógico, isso é um ciclo, então ela subiu, a gente já viu sinais de desaceleração no finalzinho, ela deve diminuir daqui pra frente, mas ainda vai levar um tempo de inflação alta ainda, isso é um processo que acontece, né. Lógico, o grande desafio aqui é o ano de 2022, porque 2022 é ano de eleição, vamos ver se o governo consegue se manter aí dentro do razoável, pra não causar mais inflação mais adiante, né. O problema maior tá lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a inflação subiu mais ainda em dezembro, atingiu 7% da base anual, ou seja, o maior valor desde 82, repara como é que, embora o valor seja menor que o nosso, um pouco menor, né, de 7% pra 10%, não é tanta diferença assim não. Pra eles isso é um negócio muito mais inédito, porque lá eles controlam muito melhor a inflação, né. Então, isso mostra que lá o descontrole, a impressão de dinheiro foi muito maior do que aqui, e pior, como eu avisei pra vocês, lá eles continuam imprimindo dinheiro, eles não pararam de imprimir dinheiro, eles continuam com aqueles planos malucos do Biden, não sei quantos trilhões pra infraestrutura, não sei quantos trilhões pra gás de efeito estufa, não sei quantos trilhões pra não sei mais o quê, que, ou seja, continuam imprimindo dinheiro. E essa é a grande preocupação lá, a inflação lá não deu esse sinal de desaceleração, o aumento de preços não deu esse sinal de desaceleração por lá, lá continua crescendo. E, como eu falo, a questão toda, o problema todo é o governo imprimindo dinheiro, né. Então, com isso, o que que tá acontecendo lá? Isso eu alertei lá no meio de 2020, já fiz vídeo sobre isso, no meio de 2021, do quanto é precária a situação econômica nos Estados Unidos. Tem um monte de empresas lá, que são empresas que estão vivendo de empréstimo, de investimento. A empresa não gera lucro, a empresa não tem perspectiva de gerar lucro no futuro, e tá vivendo de investimento, tá quase num limbo ali, enquanto os juros lá nos Estados Unidos estão muito baixos, estão abaixo de zero. Então, tem muita gente disposta a investir. A questão toda é, com esses valores de inflação tão altos assim, o Fed americano já falou que vai começar o tuppering, né, que é aquele negócio de diminuir os estímulos e coisas e tal, aumentar juros, essas coisas todas. E nesse momento, vai ser aí que vem o problema, viu. Aí que vem a preocupação de todo mundo, por quê? Principalmente pra nós aqui no Brasil, né. Porque, embora esse problema todo seja lá nos Estados Unidos, uma crise no mercado americano vai afetar o mundo todo, não tem essa. É igual uma crise no mercado chinês também, não tem como. São as grandes economias no mundo todo, as duas estão com problemas seríssimos do ponto de vista econômico, e, no final das contas, nós vamos acabar sofrendo por aqui também, né. Mesmo com o governo estando relativamente assegurado, consertado, em 2021 a gente teve superávit, apesar disso ainda tem esse risco dos fatores externos, né. Então, isso é o grande problema que a gente tem. A inflação nos Estados Unidos está muito alta, eles já falaram em aumentar juros, e isso indica que vai ter problema na economia de lá, vai ter empresa quebrando por lá, e o grau de impacto que vai ter isso sobre os países emergentes é complicado, né. O FMI já mandou os países emergentes se prepararem para esse aperto monetário, porque eles sabem que é isso que acontece, quem se ferra é sempre a gente por aqui, né. Isso é uma má notícia para seu Jair, porque é ano eleitoral, isso indica que a economia vai dar uma piorada no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então, vamos ver qual vai ser o impacto disso daí. Que vai ter algum impacto? Vai. A questão toda é qual é o grau desse impacto por aqui, das medidas lá do FED lá nos Estados Unidos, né. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Coitado do pessoal que confia em papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político. Esqueça isso tudo aqui, ó. Moeda nacional, papel colorido, lastreado e honestidade de político é uma piada. Você já devia ter abandonado há muito tempo. Bitcoin é a saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro